Em relação ao apagão que ocorreu e que de repente estamos a falar de 3 mil milhões de pessoas que ficaram assim de repente muito impressionadas com alguma coisa que aconteceu, eu também de alguma forma tenho que vir um bocadinho cá atrás e estou um bocadinho, e falávamos em off, estou um bocadinho como tu que é, isto não dá muito bem, a seguir tenho 30 mil coisas para fazer e acho que todos nós temos 30 mil coisas para fazer, mas de facto criou-se aqui de repente a atualidade, a atualidade foi aquilo que acabou por acontecer e isso pressupõe, obviamente, que o mundo está em cima de uma empresa, isto parece assim um bocadinho muito estranho, mas não é e de facto há muitas pessoas dos mais variados quadrantes e não pensando só na parte profissional, dos mais variados quadrantes, eu só para dar um bocado o exemplo do quão impactante isto é, eu tive uma vizinha, que nem sequer é uma vizinha próxima, mas que sei que é da aldeia onde eu vivo, que eu ia passar na rua e que ela me pediu ajuda, e estamos a falar de uma senhora que facilmente está ali próximo dos seus 80, a pedir-me ajuda porque estava muito impressionada e muito chateada porque o seu WhatsApp tinha desaparecido e os seus amigos não estava a conseguir comunicar com eles e não percebia muito bem o que é que se estava a passar, isto pós-apagão. E portanto, isto dá-nos logo aqui uma visão muito impressionante do alcance que estas três plataformas têm. Nós, às vezes, e ficamos muito retidos na componente profissional e no peso que ela tem ao nível comercial, e falou-se logo muito disso, porque não limite também aquilo que nós olhamos todos os dias e é quem nos está próximo, particularmente no que me diz respeito ao nível do marketing, mas eu até digo que a nível social é altamente impactante, e acho que já há muita gente que é ali o canto deles, seja no Facebook em particular, seja a outro nível e outro tipo de propostas no caso do Instagram, ou até mesmo numa relação direta como é o caso do WhatsApp. E, de facto, isto é assustador, por um lado. Acho que até não só é assustador, como é... Acho que não é normal, acho que deveríamos parar um pouco e pensar um bocadinho também nisto, e fazer um exercício interior e perceber se realmente é por aqui que queremos ir ou não. Ainda assim, não acho que de repente, como tenho ouvido em alguns podcasts, particularmente da avaliação política, que de repente o mal da fita é mesmo o Mark Zuckerberg, acho que ele tem apenas um negócio e, naturalmente, nós somos livres também. Depois isto aqui entra a orientação política, mas acho que somos livres de decidir se queremos estar ali ou não queremos estar ali. Obviamente há impacto psicológico, obviamente as coisas são feitas para, de alguma forma, se calhar viciarem as pessoas e tudo mais, mas isso faz parte de tudo um conjunto de outras coisas que, se calhar, às vezes não falámos nelas. E eu concluo particularmente com um paralismo que fizeram, muito interessante, quando houve o clash da indústria tabaqueira, por exemplo, quando a indústria tabaqueira teve que assumir profundamente que colocava lá um conjunto de toxinas que depois levavam as pessoas a perceber porque é que eu não consigo deixar de fumar. E isto é uma coisa muito interessante porque, de facto, fez com que se desconstruísse essa indústria, que se percebesse, bem, mas calma lá, porque é que nós fumamos tanto e tudo mais e que fez com que ela, de facto, se normalizasse. E eu acho que, se calhar, o que tem que acontecer com esta indústria, particularmente, é nós começarmos a perceber que ela pode ser normal, pode ser de uma utilização normalizada. Nós os dois estávamos a falar e a dizer, é pá, já, aconteceu, fiz, não posso mandar agora a mensagem, manda seguir. E se amanhã, possivelmente, e eu, particularmente, trabalho de marcas que têm o seu universo, o seu canal preferencial, é profundamente o Instagram, se amanhã não há Instagram, claro que temos que ser profissionais e capazes o suficiente para conseguir encontrar outras alternativas para nos expor que, by the way, aconteceu anteriormente, não é? Se calhar não vai ter o impacto que tivemos, mas que, naturalmente, teremos que ser inventivos o suficiente para chegar lá. Eu, como profissional, tenho um... Eu ouso, às vezes, dizer que é um defeito, que é uma coisa estranha, mas eu tenho um defeito de ser altamente fundamentalista. E é muito engraçado, às vezes, estar em alguns grupos profissionais e perceber que, de facto, sou mesmo fundamentalista na forma como entendo a minha profissão como marketeer e a forma como devo expor, porque, de facto, eu acredito profundamente que esta ciência se expõe a uma estratégia, expõe-se à gestão e à estratégia que nós temos de criar valor e descobrir as oportunidades. E isso é, há X anos atrás, como é ontem. E a tecnologia é apenas um canal fantástico que nos foi exposto. E, portanto, eu vejo as coisas assim, continuo a ver as coisas assim e, curiosamente, continuo a conseguir laborar diariamente, gerindo um departamento dessa forma, com resultados óbvios. E, portanto, quando se me expõe de uma forma muito, como se o digital viesse transformar tudo, aliás, a expressão marketing digital é logo uma coisa que me deixa um bocadinho, não de pé atrás, mas, como é óbvio que não, porque é uma disciplina óbvia, mas quando nos expomos a isso como um novo marketing, se calhar mais dizendo, e como expressões, como já me disseram aqui, pronto, o marketing tradicional, tudo isto são, na minha opinião, são chavões e, mais do que isso, criaram produtos. O que mais tempo aí é parecido é, claramente, cursos online e até, inclusive, as escolas, que se expõem a uma espécie de um marketing novo, como se essas pessoas amanhã, eu não consigo entender se elas amanhã vão ser marketeers ou que se vão ser digitólogos ou marketing digitólogos, não sei muito bem, porque há uma coisa que eu sei, é que, quando isso é posto em cima da mesa, não são postos em cima da mesa os fundamentos de onde tudo vem. Portanto, amanhã, quando nós, amanhã não, hoje, quando estamos a conversar e quando se é exposto perante nós ou numa conversa aberta sobre uma estratégia qualquer para amanhã, o que nós não sabemos, é se eu vou ter essa conversa numa ótica de vou criar valor, vamos entender esta marca, quais é que são as suas dores, como é que eu vou viver com essas dores, como é que nós vamos ultrapassar essas dores e que estratégia é que vamos adquirir para ultrapassar essas dores e não que estratégia é que eu vou ter de digital, pensando de antemão que vou ter que gastar X em SEM, que vou ter que ter um determinado investimento em social media, porque dessa forma é que eu vou conseguir chegar ao consumidor. E isto para mim é real. Portanto, o que eu acho que tem que estar sempre em cima da mesa é os fundamentos são óbvios, o trabalho é de ali que parte, a raiz e a base é aquela e a partir daí temos um conjunto de canais, um conjunto de possibilidades, um conjunto de caminhos possíveis de ser postos em cima da mesa para criar o valor pretendido, porque no final do dia é esse o objetivo. Eu não sei quando alguém me põe em cima da mesa que tem uma atitude digital ou é altamente especializado. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, para vermos a mistura que há entre a palavra comercial e a palavra digital. Eu hoje em dia vejo pessoas que se expõem à formação digital, ou seja, que se expõem, eu sou um formador digital e, portanto, eu vou maximizar as tuas vendas numa ótica digital. Essa pessoa tem um tal espectro comercial ela própria, um tal vendedor, que eu já reparei, e eu já reparei não, é óbvio em muitos canais, como é o caso do LinkedIn, em que se expõem em brasileiro. Portanto, é uma visão fantástica, conseguem aperceber-se profundamente que se alterarem uma forma como se expõem ao português, vão conseguir chegar a um público, uma audiência muito maior, porque acho que completamente, é uma visão óbvia. Eu só não sei o que é que isso não tem de marketing na sua essência. Pronto, e portanto, os marketeers tradicionais, como agora se costuma utilizar, não sei onde é que eles deixaram, onde é que eles perderam, não é? Eu não sei onde é que ficou a parte em que eles não são fantásticos, em que não são eles que continuam a dizer claramente para onde é que vamos, quando conseguimos entender e olhar e perceber onde é que podemos criar valor para um produto, para uma marca. a capacidade que teremos ou não de analisar um dado, não é? Temos aqui uma lista de dados, como é que nós não temos essa capacidade? Eu analiso dados desde sempre, não é? Porque agora existe o Analytics. Eu não consigo tomar uma decisão completamente óbvia e completamente segura se eu não tiver capacidade para analisar dados, sejam eles de que origem for, e não têm que ser necessariamente dados sobre uma existência digital. E, portanto, de facto, estamos aqui numa situação que é, será que temos que pôr de lado e temos que pôr no zero aquilo que é um conhecimento adquirido numa determinada profissão que nos deu ferramentas suficientes para que nós tomemos decisões acerca daquilo que é o nosso, que é o fundamento da nossa profissão. Porque, entretanto, há um canal que é fantástico e que nos dá uma explosão de alcance gigantesca e, então, se olhamos para ele e se olharmos só para ele, e fazendo aqui um paralismo que o apagão que fizermos é, o quão frágil ele é também, não é? Ou então não, tudo parte daqui e, por acaso, este é só mais um canal. Eu faço um, e eu, para concluir, dou, por exemplo, eu vi a nova campanha para o dominios.pt, uma campanha a badline em televisão, e eu achei aquilo fantástico, que é, realmente, não tem que se deixar de ser digital, não é? Não tem que ser um produto profundamente digital. E, neste caso, então, é mesmo, não há nada que seja tangível ali, não é? Porque estamos a falar de um hostage de endereço de páginas. numa ótica de um canal que está morto, na visão de quem é digital guru, não é? Portanto, acho que tem que ter alguma calma. Eu percebo perfeitamente que, entretanto, houve ali alguém que conseguiu ver uma oportunidade gigante de ganhar uns trocos interessantes. Mas acho que tudo parte daqui. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que eu tratei há pouco tempo, muito júnior, e que, particularmente, tive a ousadia de pensar em que, se calhar, vou um bocadinho fora do espectro para trazer uma pessoa que não é profundamente formada em marketing e vou tentar... Tenho determinadas características que acho valiosas e, portanto, vou tentar... À minha medida, acho que vou conseguir... E, rapidamente, ela sentiu que tinha... É pá, se calhar eu gostava de... Que giro... Porque vou aprofundar, teoricamente, isto que tenho aqui no UF. E, imediatamente, foi um batalhão de cursos online digitais. E eu disse-lhe, olha, fantástico, isso vai-te ajudar a fazer um Instagram Ads ou um Facebook Ads amanhã, mas não te vai dar uma base. Portanto, eu amanhã, quando estiver a falar contigo, e quando nós tivermos a partir do princípio onde tudo começa e quando nós quisermos saber para onde é que vamos, de que maneira, tu não me vais entender, vais-me continuar a não entender e, pá, e aqui parece-me começar a não ser culpa do emissor. Ou seja, possivelmente não há um acabou-se na parte do recessador. E, portanto, eu acho que... E no Clubhouse tivemos a oportunidade de fazer um tema acerca disto. Eu acho que o digital é fantástico, é um canal absurdo, de potencialidade infinita. Mas todos nós sabemos isso. Mas acho que as coisas continuam a partir de sempre da mesma base. E acho que os profissionais de ontem continuam a ser os profissionais de hoje com uma qualidade gigante. E ainda mais gigante é quando eles, de facto, conseguiram-se adaptar aos tempos. Eu acho que, em primeiro lugar, temos esta palavra super complicada que nós ainda hoje, em português, não sabemos se devemos dizer mídia ou média, não é? E isso vamos, então, desconstruí-la para meios de comunicação. Eu acho que, se nós colocarmos em cima da mesa na ótica de que o meio de comunicação deve ser aquele canal que leva uma informação a um público, as valências hoje em dia são infinitas, não é? A partir do momento em que eu consigo, seja onde for, me expor a uma comunicação de alguma coisa que eu queira me expor para um determinado público, eu acho que temos que falar sobre um meio de comunicação. Eu acho que ela não se fecha apenas nos meios tradicionais, como estavas a dizer. Acho que isso é uma palavra que, apesar de serem tradicionais, é só porque são um pouco mais antigos, não é? Quando é que deixam de ser tradicionais? Que é logo uma coisa aqui que fica um bocadinho estranha, não é? Qual é que é a cronologia do tradicional? Não é porque não podemos pôr em cima da mesa a parte vintage, portanto, qual é que é a cronologia? Como é que nós dividimos estas coisas? E, portanto, esses eram óbvios, foram assumidos dessa forma, rapidamente nos punhamos porque, não, uma televisão é óbvio, fala para um audience, está ali, eles estão à frente da televisão, pronto. Ou uma pessoa compra um jornal, portanto, eu estou-me a expor profundamente àquele... Mas se eu amanhã, o Instagram deixou de ser apenas um canal social, há muito tempo, há muito tempo que há um catálogo profundo de venda, não é? Literal, até porque agora é possível. E, portanto, todos os canais que existem em confinamento, foi óbvio uma explosão do Clubhouse. Foi mais um meio que apareceu claramente para nos pormos, ainda por cima altamente segmentado, que é uma coisa muito interessante. Acho que a palavra segmentação veio dar um novo modo, particularmente, aos mídia, porque deu-lhes a possibilidade, se antes era branding, ou seja, tu expunhas-te em mídia como uma marca, seja uma marca de confiança, fosse uma marca para um target muito específico, não, eu escrevo sobre carros, e, portanto, tu expunhas-te profundamente àquele segmento, mas para tu expôs de uma forma bastante qualitativa, não só tinhas o conteúdo como te expunhas como marca, é curioso, hoje em dia, que a quantidade massiva que existem de canais para nós nos pormos ao nosso audience, o que não falta é que, de repente, alguém já esteja a olhar para o Outloop a ver se não é ali que naquela nova rede social me devo expor amanhã, mas eu, quando digo-me devo expor como marca, estou-me a expor naturalmente a um mercado, eu quero-me expor àquele mercado, e, portanto, será que ele anda ali? E, portanto, eu sou muito pouco conservadorista nesse aspecto, conservador nesse aspecto, acho claramente que a mídia é tudo aquilo onde nós conseguimos nos expor a uma audiência, a um conjunto de mercado do qual eu quero estar afeto, inclusive quando nós estamos a falar one-to-one. Eu, por exemplo, ainda hoje na empresa onde eu trabalho, é curioso que muitas vezes falo em mercado interno, em óticas de visão de estratégia de endomarting para dentro da estrutura onde eu estou, que não é uma estrutura assim tão pequena quanto isso, e às vezes fica assim tudo um pouco baralhado, tipo, não, mas eu estou a falar, mas estás a falar, estás a chamar mercado às pessoas com quem tu trabalhas, é óbvio que eu estou a falar com as pessoas com quem tu trabalhas, nem que seja porque estou ainda mais a criar valor sobre aquilo que nós somos para que elas amanhã sejam os melhores embaixadores do mundo perante aquilo que nós vendemos. E isso, logo aí, seja pelo e-mail que eu enviei com todos como destinatários, seja na ação que eu vou fazer no LinkedIn dentro da página corporativa da empresa, eu estou, obviamente, a utilizar um canal específico de comunicação para uma audience, portanto, a mídia, numa ótica de que é informativa, e acho que tu querias chegar muito aí, acho que já é curto de perna, acho que é muito mais sensível hoje em dia, aliás, tem havido, a rádio, por exemplo, é a maior manifestação disso, a rádio tem sabido adaptar-se tão bem, tão bem, tão bem, aos tempos, à digitalização dela própria, da própria rádio, com produtos, com formas de comunicar, com novos interlocutores, para mim, a maior marca do segmento jovem em Portugal é Mega It, a maior marca, não estou aqui a tomar partido da rádio em si, a maior marca, na minha opinião, a maior que a de maior valor, na minha opinião do segmento jovem, digo isto com alguma, com alguma à vontade, a maior marca do segmento jovem em Portugal é a Mega It, e é surreal como é que têm conseguido entender que para se continuarem a tornarem relevantes, a serem aquilo que eles são na sua agenda, como uma marca poderosíssima junto do segmento jovem, adaptaram-se junto de novos comunicadores, foram junto daqueles que eram youtubers, junto daqueles que eram instagramers, com um alcance gigantesco, e que eram comunicadores fantásticos, e que a única coisa que fizeram foi, olha, sabem uma coisa, vocês são fantásticos aqui, mas eu tenho a capacidade, mas eu estou-vos a dizer, olha, venham cá venham cá se expor aqui, que só se ouve, não é, mas também se vê numa câmera tipo webcast, ou que também podem estrelazar aquilo que tu fazes na rádio para o teu ambiente de social media, e portanto, acho que foi um paralismo gigante, mas que mostra profundamente que não dá para ficarmos fechados a essa mídia de informação ou de, com um nome, com uma tarimbazinha, com um carimba, dizer, olha aí, porque eu sou um meio de comunicação clássico, acho que qualquer capacidade que nós temos, se eu mando um e-mail geral, se eu mando uma newsletter, eu estou-me a expor profundamente, e portanto, eu estou a servir de fonte de comunicação junto daquele mercado que se expôs a isso, porque no limite, os meios de comunicação tradicionais também estão, se expõem a mercado, não é? E se vê-se pelas linhas editoriais deles, não conheço nenhum que seja muito, não é transparente o que eu queria dizer, todo, mas muito inócuo aos seus interesses. Eu sou muito criterioso na forma como consigo obter a informação, ou acho que sou, não sei se estou na linha da frente, acho que não estou, mas sou muito criterioso e fecho-me bastante naqueles que eu acredito que estão corretos, isto falando, obviamente, de uma forma mais global. Eu acho que não foi, sem dúvida alguma, a informação perdeu alguma qualidade, não apenas na forma como ela é construída ou como é exposta, mas também por quem, mas eu acho que isso aconteceu um pouco, acho que é um pouco transversal a toda a pressão imediata. Eu acho que, no geral, é muito, mas muito difícil cada vez mais de fazer alguma coisa bem, não é fazer alguma coisa bem feita, mas acho que cada vez é mais difícil de nós conseguirmos parar para conseguir criar as condições favoráveis para conseguirmos nos pôr da maneira certa àquilo que queremos por em cima da mesma. Porquê? Porque há um imediatismo óbvio, a rapidez com que é exigir por parte do mercado que tu disponhas, não é? A quantidade de tudo que é posto em cima da mesa é surreal. E, portanto, das duas uma e depois o próprio mercado em si é pouco criterioso. O que é certo é que das duas uma ou tu consegues encontrar aquilo muito específico, até costumo dizer que em Portugal se tu fores nisto não és mercado, porque nós somos tão pequeninos que fica muito complicado tu achares não, porque eu, a minha cena é só para aquela malta e aquela malta são cinco. E isso não é mercado em lado nenhum. E, portanto, se não é mercado não é negócio se não é negócio tu não tens como conseguir alavancar. E isto acontece literalmente também com qualquer outra coisa. E ao nível da informação e, particularmente, ao nível daquilo que é proposto acho que tem muito a ver com isso. O mercado é tão óbvio e é tão rápido e tem acesso de forma tão gratuita tão rapidamente a tanta coisa que não é criterioso. O espírito crítico fica um bocadinho não é assim tão bom mas não faz mal porque eu entretanto tive acesso. Isto tem a ver também com a gratuidade que nós pensamos que está enderente à internet. Eu, por acaso, sou bastante crítico em relação a isso. E é curioso como eu, sendo crítico não consigo-me expor a quem não... Eu não consigo explicar. Eu não consigo amanhã explicar e tenho imensa dificuldade de dizer não há gratuidade nenhuma. Não há nada na internet que seja grátis. Nada. Tudo aquilo que se possa pensar que tu tiveste acesso porque é free e, portanto, o oposto é eu não vou pagar para isso não é verdade. Porque se eu não vou pagar para eu não posso ambicionar que aquilo seja ou real ou com a melhor qualidade possível. Porquê? Porque tem que haver trabalho ali por trás. E o mesmo acontece com tudo aquilo que houve trabalho por trás e que tu individualmente tens de ter a consciência que tens de pôr algum dinheiro ali em cima da mesa. E eu acho que vai ser herculeano e, particularmente, os meios também, se calhar, por desconhecimento reagiram tarde a isso. Houve meios que o The Guardian, por exemplo, protegeu-se imensamente bem logo ao início em relação a isso. Ou seja, ok, o jogo é este não há problema. Nós continuamos a jogar desta maneira. Pronto. Eu lembro-me, estou sempre a dar um bocadinho este exemplo. Eu, particularmente, não vejo mas fui muito ao fundo da questão para perceber um bocadinho como é que se passou. O UFC, que é uma marca gigantesca de MMA hoje em dia, não tiveram dúvidas nenhumas, e são talvez as marcas mais valiosas no mundo inteiro, não tiveram dúvidas nenhumas que, para existirem, a proposta deles era uma proposta paga. Ok? Ou seja, o que é que eles disseram? Não, ok, eu tenho aqui dois indivíduos que vão andar a abufetar de um com o outro e sabes uma coisa? Eu sei que tu até gostas disto, porque tu gostas muito é de sangue, não é? Mas olha, por vezes tens que pagar. Eu sei que tu estás em um local que geralmente tudo é grátis, mas aqui vais ter que pagar. Dando o exemplo, por exemplo, do surf, foi um exemplo completamente o oposto. O surf foi dos primeiros desportos no mundo a expor-se de forma gratuita perante toda a gente em jeito de webcast e ainda hoje não conseguiu, nem vai conseguir, expor-se ao mercado dizendo, olha, sabem uma coisa? Agora isto é pay-per-view. E é curioso, não é? Porque houve uma espécie de um vício que foi, não, não, isto é grátis, não é? E agora estão-me a cobrar não vou ver, mas ontem era gratuito agora é pago. Nós interiormente não estamos disponíveis para isso, pronto. Enquanto que quando um produto é de raiz, não, o produto é este, as pessoas não têm problema nenhum de lá. Não, ok, tenho que pagar, como é lógico. E portanto, acho que esta gratuidade junto da velocidade a que as coisas andam, a velocidade a que o mercado quer e exige, não é? Vem fazer com que seja muito desafiante ter qualidade. Os valores das coisas também ficaram muito mais curtos. Eu acho que reduziu-se bastante o preço das coisas e o preço da qualidade. ou seja, tu, e particularmente no audiovisual, tu consegues ver isto ao dia, tu de repente olhas para o lado e se não te pões a pau está alguém quase a oferecer qualquer coisa só para existir. E isto, ninguém consegue perceber que ao fazê-lo vais estar a estar a viciar um mercado, vais estar a dizer ao mercado, sabes uma coisa, é possível. Eu costumo dar o exemplo da água, da garrafa d'água. Com a crise, houve uma altura que o mercado percebeu, que as pessoas perceberam que afinal uma garrafa d'água podia custar 50 cêntimos. Eles passaram uma vida a pagar um euro e nunca ninguém se questionou opa, poxa, um euro parece-me um pouco caro. Não, era o preço de uma garrafa d'água de 33. Entretanto, veio a crise, as pessoas com menos poder de compra, epá, mas temos que continuar a vender este produto de completa necessidade básica que é uma garrafa d'água. Então se calhar estamos disponíveis para ir aos 50 cêntimos. Nunca ninguém amanhã vai poder estar disponível para pagar um euro porque ela já custou 50 cêntimos. E portanto, isto tem a ver também com qualquer outro tipo de serviço. Neste ponto específico estamos a falar ao nível da criatividade, ao nível da especificidade do trabalho, do trabalho que está... Quando tu dispões ao teu programa, há um trabalho gigantesco que está para trás de pesquisa, de descoberta, de scouting daquilo que tu vais querer fazer, com quem que queres fazer. Isto é um trabalho que há a partir de logo nunca é valorizado. E portanto, mas o cliente também não tem a capacidade para dizer realmente a pessoa teve que fazer este trabalho. E portanto, acho que houve aqui uma tempestade perfeita, complexa e muito difícil de conseguir debelar. Acho que não vai acabar. Acho que vai ter que haver uma adaptabilidade. Eu agora estava aqui a tentar falar e estava a tentar me lembrar de um projeto que tive acesso a ele. Tive acesso e qualquer pessoa tem acesso. Queria me lembrar porque gostava muito de dizer de jornalismo. Português. Português. Fumaça? Fumaça, talvez. fmassa.pt Agora não me recordo do endereço. Slow journalism. Slow journalism. Com uma qualidade de profundidade ao nível da capacidade de se exporem as histórias. Depois conjugado isto com o multimédio. Ou seja, não só o poder das palavras mas também porque depois também acho que esta leveza ou este peso que as palavras adquiriram. As palavras hoje são pesadas. se as pessoas conseguem repara se as pessoas conseguem ver quase tudo ver em movimento com som aquilo que as palavras transportam eu particularmente não conseguem gosto muito das palavras mas se ao dia de hoje há esta capacidade de expor tudo a imagem corrida de uma qualidade enorme para que gastar tempo a ler um conjunto de palavras e portanto a Fumaça conseguiu pôr em cima da mesa um conjunto de palavras com uma qualidade gigantesca agregado a propostas de conteúdos de multimédia fantásticos numa plataforma de uma qualidade gigantesca ao nível da forma como ela está posta em cima da mesa e portanto isto é possível mas curiosamente para aquilo ser possível e para ser independente é fundamental que tu tenhas a capacidade de entender que aquilo não é grátis e voltamos à parte da gratuidade ou seja e daí para que aquilo continue a existir tem que haver uma compartilhação das pessoas de forma óbvia porque se não for de forma óbvia deixa de ser independente então entramos aqui neste jogo que eu acho que infelizmente chega a um ponto em que eu acho que se dedica porque é mais fácil ser da outra maneira acho que foi o descalabro total particularmente quando houve o lockdown acho que houve um descalabro total na leveza com que as pessoas de repente acham que há uma esperteza absoluta na partilha daquilo que entretanto alguém digitalizou ou teve acesso à parte digital acho uma leveza até meio constrangedora e depois quando das por isso há pessoas que até são muito paralelas a ti porque ou trabalham contigo ou porque são teus amigos e de repente estão a fazer aquilo e tu ficas tipo mas calma qual é que é o valor que me faz ser amigo desta pessoa porque eu acho que isto é mesmo no âmago não é tipo caralças estamos aqui a falar de alguém que está a expor-se a trabalho e que nenhum momento parou aí vem a ingenuidade e eu continuo a acreditar que é de facto ingenuidade e portanto eu concordo 150 mil por cento contigo eu acho claramente que nós temos que parar e pensar ok eu tenho acesso a informação e particularmente sou exigente nessa informação então se eu sou exigente e se eu quero continuar a ter acesso a ela e se eu ontem tinha condições ou eu estava para comprar o jornal na banca mas hoje não estou nem aí porque eu já não compro jornais na banca esses mesmos jornais estão a ter qualidade gigantesca exposto a ti de forma digital e portanto acho que é o limite dos limites que tu expostes a uma assinatura eu particularmente faço em dois jornais básicos um diário e um semanal português se te disser que não os consigo ler na sua ótica global é pura das verdades mas em nenhum momento sequer consigo ousar pensar que consigo dar uma vista de olhos numa página principal de um jornal online e não pensar que estou no meu espaço ou que posso bloquear as matérias que mais me interessam que posso pôr notificações sobre aquilo que alguém escreveu e que me interessa que eu leia todos os dias quer dizer acho que temos mesmo que trabalhar todos nesta ótica de pensar que não há gratuidade nenhuma não é óbvia essa gratuidade em relação à informação ela tem que ser tem que ser paga as pessoas têm que entender que alguém parou e teve a capacidade de ir profundamente àquele local e adquiriu aquele conteúdo e que percebeu e que o expôs nós toda a gente anda a falar muito impressionada com o ex-primeiro-ministro o primeiro-ministro da República Checa e com o do Bahrein que comprou não sei o quê porque entretanto há os Pandora Papers mas ninguém parou para perceber que se tiveram 600 jornalistas no mundo inteiro à procura e a esbravar e a conversar e a porem-se em risco em muitas alturas para se exporem àquela informação que depois temos de uma forma completamente inócua e de grande simplicidade e acho que aí vem cá atrás alguma alguma capacidade que temos de ter também como responsabilidade cívica de nos pormos àqueles que conhecemos e dizer olha sabes uma coisa isto existe desta maneira porque alguém o fez e portanto eu acho claramente que tem que haver algo mais de quem está atento para expor e dizer não faças isso daí o perigoso que é termos falado há pouco dos 3 mil milhões de pessoas que de repente se sentiram lesadas pelo facto de ter havido um pagão de 6 horas e aqui chegamos o que é pelo dizer o Surbalance é isso mesmo nós estamos numa ótica nós estamos em cima disso quando nós sabemos que o Facebook anda a investir em países que sabem que daqui a dois anos estão numa guerra civil e portanto sabem que daqui a dois anos vão estar na linha da frente da exposição de conteúdos de guerra conteúdos negros e que portanto isso dá-lhes maior tráfego logo tem um preço maior mostra-nos bem do quão complexo estamos eu não fugindo da tua questão vou dizer só isto quando eu tenho um filho pequeno ainda que ainda no ciclo preparatório me começa a falar ou tentar-me extrair conteúdo acerca do Squid Game e eu perceber porque ele está ele está alhevedado como é lógico e as regras são muito concretas e ele está-me a tentar extrair informação acerca disso porque eu sei que ele está com medo de fome ele está claramente a sofrer do facto de não saber de não saber coisas e não ter acesso a um conteúdo que não é um conteúdo óbvio para uma criança com x idade nós percebemos bem a complexidade das coisas a complexidade das coisas está na educação ou seja quando temos um conjunto de pais que que não estão disponíveis quero acreditar que seja uma questão de disponibilidade ou uma questão de de entendimento para pararem e pensar será que isto será que eu vou vedar isto ou não vou vedar porque a pressão social vai fazer com que o meu filho não esteja aware disto que está a acontecer que é a cena a cena é esta e portanto ele tem que estar on porque se ele não estiver on ele está excluído está excluído vai sofrer com isso porque está excluído quando tu estás neste jogo e o que ele estava a tentar fazer era isso era tipo então mas aqui não há aí agora um filme que não sei o que papapá de uma boneca ou seja ele ia apanhando soundbites do próprio recreio que devem ser tantos e em tanta estamos a falar de preparatório estamos a falar de quinto, seis, sete, sete, sete portanto deviam ser tantos para ter a consciência de que é disto que se está a falar agora mas que não tem acesso e portanto não deu-lhe mandar para o ar e eu hoje acordei meio em pânico de género pá já não há mesmo limites ou seja isto está on mas não está on para mim e para ti que somos adultos que temos uma capacidade de perceber que é ficção ou que não é ficção pronto não isto se está on está on para idades que eu já não sei muito bem que idades são essas isto é um paralismo acerca daquilo que tu acabaste de falar que é de facto a capacidade que se tem hoje em dia de colocar conteúdos consecutivos e o negacionismo que falaste é disto é disto exemplo que é esses movimentos ainda temos que parar para pensar se são de facto pessoas que acreditam realmente nisto na conspiração no facto daquilo ir acontecer no facto pronto tu tem que ter uma explicação e de certeza que essa explicação é negra ou são ou têm interesses que são paralelos a tudo isto e precisam desse movimento dessa desestabilização civil para que algo mais aconteça num determinado rumo e portanto acredito profundamente e depois estas ferramentas são o que são e estão a ser utilizadas a um nível estratosférico nível que nós não temos a consciência eu sinceramente acredito humildemente humildemente me fecho nisso ou seja prefiro porque sou o antítico da conspiração e portanto eu prefiro muito mais viver com o dia-a-dia expondo-me ou não me expondo voltando lá atrás eu não me lembro que ele me tenha apontado uma arma à cabeça para eu pôr lá o meu e-mail e uma password não me lembro mesmo profundamente não me lembro de eu ver lá cair aquele pop-up consecutivamente a dizer que para eu pôr lá o meu número de telefone não me lembro que nesse pop-up tivesse aparecido lá olha ou fazes isto ou eu vou debater não me lembro mesmo disto e portanto eu pus porque quis ou não quis hum e portanto como eu vivo um bocadinho neste dia-a-dia tenho que ser responsável acredito que tenho que ser responsável por aquilo que estou-me a expor pronto podem-me vir entretanto dizer epá pois mas há pessoas que não estão capacitadas meu pai tem mais de 70 anos e de facto tem Facebook e de facto tem Instagram e de facto fala comigo e de facto às vezes partilha comigo fake news e eu vejo claramente que aquilo é fake e que ele ficou impressionadíssimo com o título da notícia e eu sou o primeiro a ter que lhe dizer olha sabes a minha cena lê lá e o endereço e vejo que isto aqui é chunga porque está a dizer qualquer coisa que não interessa nem ao menino Jesus e portanto é essa e tal literacia que estavas a falar e a incapacidade essa pouca maturação que existe ao nível digital eu acho que parte tudo de uma educação acho que nós que possamos ter um bocadinho mais e é curioso nesta educação que não vejo não vejo aparecer em projetos ou não vejo aparecer entidades e aí sim que estejam preocupados a este nível que digam assim olha sabe uma coisa nós viemos cá para vos dizer para tentar expormos mais ou menos à sociedade acerca do que é que é tudo isto não é como é que isto funciona não é parece uma câmera analítica que analisou não sei quantos níveis de dados que depois não fomos capazes de parar para perceber que aquilo foi que teve impacto profundamente nos Estados Unidos foi feito foi feito para os Estados Unidos onde de repente já estávamos a achar que era uma coisa mais global e não há ninguém depois a desconstruir isto e se calhar era interessante que nós com um bocadinho mais de capacidade venhamos parar e pensar assim não calma lá eu tenho que o fazer nem que seja internamente nem que seja em casa dizer pá olha isto existe desta maneira eu também falo como que algum à vontade porque nós somos um bocadinho criteriosos lá em casa com muita dor abertamente abertamente o digo e com muita dor particularmente para as crianças porque lá está sei que não estamos em linha com aquilo que está em cima da mesa mas acredito que tem que o ser eu acredito mesmo que temos que começar a chegar aqui e dizer assim pá isto é tudo muito bom é tudo muito giro mas pá só podes ir até aqui porque só até aqui é que faz sentido e mesmo que isso crie dor junto daqueles que são teus pares ou que entretanto já têm acesso a não sei quantas coisas e acho que se nós capitalizarmos isto a um nível superior acho que as coisas vão se normalizar um bocadinho ainda assim e não fugindo da tua questão não tenho dúvidas nenhumas de que estamos num rumo mais ou menos sem poder voltar para trás sempre numa ótica pá da sobrevivência não sei muito bem como é que um Donald Trump ser anulado de um Twitter isto eu acho isto de uma gravidade gigantesca como é que que legitimidade é que algo que é privado tem e que apela de uma forma muito altiva à liberdade de expressão onde há agressões gigantescas numa base diária se expõe a dizer não este indivíduo a gente vai eliminá-lo porque ele diz umas cenas que são falsas really? mas quantos de nós é que não dizem coisas que são falsas que são opiniões pessoais não é? tipo abre-se aqui uma caixa e isto porquê? porque há uma pressão externa portanto eu acho um erro tão grande quanto as parvoeiras que ele diz pronto esta é que é a verdade e logo também não fica não é assim que deve ser gerido ou seja porque no limite aquelas plataformas existem para a gente dizer aquilo que a gente quiser dizer inclusive é os muçulmanos e aqui nada contra mas os grupos terroristas mais radicais recortarem portanto das duas uma ou no âmago da companhia ou no âmago do youtube eles dizem não, não, nós acreditamos que eticamente isto não faz sentido e pronto no âmago deles nos valores deles fantástico têm a liberdade isto não faz sentido então isto é eliminado então é só para os ocidentais ou então não é porque estes matam então vamos vamos escolher acho que tem que ser um bocadinho mais interior tem que ser um bocado um bocado mais mais atrás para que a gente consiga alinhevar um bocado isto eu pelo menos acho que é o caminho que tem que se trilhar porque todo o outro o outro é demasiado longo para conseguirmos ir muito longe criaram este chavão da inteligência artificial e pronto se calhar foram ousados logo muito porque o que é certo é que inteligência capacidade de adaptação logo assim como principal significado portanto temos que ter alguma capacidade de perceber se de facto é inteligência ou não mas pronto mas foi o nome que lhe deram isto é como agora a virtualização não é tipo a gente precisa agora agora vamos aí numa de VR e depois quando damos por isso é apenas uma experiência portanto eu 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 acho que a maior a maior justificação que existe para perceber que a inteligência artificial já existe nas nossas vidas e tu for-se à parte simples da sua existência nós hoje quando temos o nosso telemóvel a cada segundo há um momento de inteligência artificial a acontecer na nossa utilização do telemóvel e ninguém nota isto todas as pessoas pensam que são elas que estão a fazer quando eu entro eu a seguir vou entrar no carro e eu caimo um pop-up do Google a dizer o caminho até casa são X é surreal que lá ali um conjunto de um algoritmo consegue perceber que bem este gajo costuma fazer muitas vezes este trajeto se ele está agora em Lisboa não interessa ele quer ir aí mesmo para casa mais ou menos é a história isto costuma acontecer e portanto isso é inteligência artificial de forma muito óbvia e ela já acontece de uma forma muito real nas nossas vidas eu para responder para para partilhar alguma coisa nesta reflexão eu penso num trabalho prático nós temos um serviço que se chama Friend Service na nossa na nossa organização e que é acima de tudo um Customer Service e quando nós tivemos agora uma grande mudança foi um projeto que fui eu dentro da transformação digital da própria empresa fui eu que tive à frente desse projeto e está em andamento ainda e uma das primeiras coisas já que era uma transformação digital uma das coisas que teve em cima da mesa era pá custos ferramentas logo o IT entrar em ação blá 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 pá e chatbot se calhar paramos aqui um bocadinho para pensar que se calhar era fixe termos um chatbot porque pá está capacitado o Friend Service será algo muito pós-venda portanto vamos conseguir conseguir alimentar de forma bastante óbvia porque os nossos processos são bastante básicos e nesse momento ainda se vai ter ainda se vai tendo ou eu tive a capacidade de parar e pensar assim não calma nós todos os dias procuramos um valor acrescentado todos os dias nós valorizamos bastante o serviço que oferecemos na venda direta ou na forma como comunicamos somos muito criteriosos no tom que utilizamos o domínio da própria marca que nós representamos e portanto bora lá humanizar isto bora lá continuar a perceber e a entender que do outro lado há um indivíduo que se calhar vai privilegiar o facto de estar a perceber que está a falar com uma pessoa de facto isto aqui é um bocado o contraponto do futuro que tu dizes e que eu concordo 255% com ele ou seja não tenho dúvidas nenhumas que nós não sabemos da missa à metade não tenho dúvidas nenhumas que nós de forma bastante óbvia como acabei de dizer que hoje quando agarro no telefone estou a conseguir a perceber-me de um conjunto massivo de coisas que não sou eu que estou a fazer por elas fui eu que dei comandos para que elas acontecessem e depois há todo um conjunto de ferramentas que vão fazer com que elas aconteçam de forma bastante natural ao ponto de eu achar que sou eu que estou a expor-me a elas e portanto isso é óbvio e vai crescer agora acho que teremos que ter sempre a capacidade de perceber que há uma humanização óbvia na forma como eu acho que acho que é um ponto há pouco que eu tento sempre dizer que há há o geek hunting e eu acho que há tipo um vício no geek hunting há sempre aquela malta que é mesmo verdadeiro geek que é tipo ele não é geek porque domina uma determinada ferramenta ele é geek porque não para de descobrir a ferramenta e eu acho que é engraçado porque e curiosamente há sempre ali aquele de chasm não é como já o Fitzgerald dizia que era quando tu já passas ali para o early adopter e cai porque aquilo deixou de ser usado e tu és aquele gajo que está sempre ali e descobriste e descobriste e descobriste e depois há um conjunto de coisas que não conseguem chegar sequer à usabilidade massiva porque entretanto caiu em desuso porque aquilo nunca fez sentido eu lembro-me sempre dos agora tenho-me esquecido o nome que andavam sempre a tentar vender isto dos beacons tipo tipo beacons quando já toda a gente sabia que poderia haver uma geolocalização de um conjunto de coisas quando tu podias fazer notificações push em segundos quais beacons estás a ver e portanto eu acho que eu acho que nós temos que ser capazes de pensar e eu por acaso e não é de toda uma opinião arrogante eu acho que por acaso tenho conseguido manter uma estabilidade muito grande entre deixa cá ver deixa cá ver se isto aqui pega ou deixa cá ver se isto aqui é uma cena realmente relevante mas ao mesmo tempo em algumas coisas considero-me também alguém que vai lá bastante afoito e rápido do que não, não isto vai ser a próxima cena e isto está super on e bora lá bora lá acho que a humanidade ainda é um bocadinho básica acho que a tecnologia cada vez ela avança tão depressa que cada vez está a reduzir mais o core user dela própria acho que nós não conseguimos ir com esta velocidade eu acho que tu andas muito mais depressa nessa relação com uma grande com a grande falange de toda a gente e portanto como nós somos muito lentos e de forma geracional acho que não vamos conseguindo adquirir esse um tom de forma óbvia é curioso nesta reflexão e justificando isto que acabei de dizer que cada vez mais se vêm propostas de conteúdos particular de animação que vais me dizer tudo lá em casa porque são muitos pequeninos mas de animação que tentam desconstruir alguma distopia que tu estavas a falar ao nível tecnológico eu lembro-me por exemplo agora de haver um filme giríssimo que são os The Mitchells que é de uma família completamente louca que está na Netflix e que faz ali uma desconstrução gigantesca que é tu não ligas a nenhuma o teu telemóvel não ligas nenhuma àquele parceiro diário que tu dizes que és fiel e que afinal não és nada fiel e depois és fiel todo um outro conjunto de coisas e quando te fartas mete-o de lado esta humanização daquele utensílio que tu utilizas de uma forma até às vezes emocional porque picas-lhe tanto tempo torná-lo capacitado ao ponto de agora sou eu que te domino a ti e se nós pegarmos lá atrás ao nosso tempo todo o conteúdo que havia que ia se pôndo em cima da mesa do domínio das máquinas do domínio da própria inteligência artificial eu ainda vejo isto com uma grande distância tu se calhar não vejo com tanta distância e o que eu vejo é o consumidor e agora falando aquilo que me diz respeito e que profissionalmente consigo palpar todos os dias ainda que seja todo ele uma existência uma existência tecnológica tenha essa essa experiência de forma diária e que se exponha dessa maneira eu continuo no final do dia a perceber que a humanização é óbvia ela deve existir ficou muito claro agora com nós começámos a falar nisto é para dar aulas em zoom não consigo sequer nem consigo estava tudo em alta logo remoto não agora esquece já nem vou mais eu em dois segundos vi toda a gente a entrar pela porta adentro portanto as grandes também não nós agora é tudo remoto de repente perceberam logo se calhar vêm cá umas vezes e não sei o que isto para dizer que o contacto humano ou pelo menos o intelecto na ótica da criatividade particularmente deve ser muito complicada de conseguir colocar em zeros e uns e portanto acho que há alguma coisa que não nos vai conseguir distinguir nem que seja o próprio espírito crítico que é a coisa que eu mais valorizo eu acho que ter a capacidade de parar e ter uma opinião sobre algo sustentada em alguma coisa valoriza ou desvaloriza para onde é que a tecnologia consegue ir ainda assim estou completamente consciente que possivelmente deve estar a ver um conjunto de coisas bastante óbvias mas que para mim não são tão óbvios assim eu não eu a verdade de facto fica difícil de continuar a ser verdade e se amanhã eu souber que me estás a parar à frente um áudio que foi feito por uma máquina eu não vou conseguir descobrir que ele foi feito por uma máquina e vou ficar muito chateado que não tenha sido feito e que seja fake há uma coisa que eu sei eu não vou querer aquele áudio quando souber que ele não é verdade portanto esta capacidade de decisão acho que será decisiva e há muitas organizações e particularmente muitas marcas que cometem muitos erros muitas vezes porque rapidamente querem ir àquilo que é óbvio e que não isto vai ser a nova cena e não tem critério na capacidade de parar será que faz sentido eu estar lá será que faz sentido isso viu-se muito por exemplo com o Snapchat quando apareceu com muita força nos Estados Unidos houve um conjunto de marcas dos mais variantes quadrantes em meia e aquilo não fazia sentido nenhum estar ali e por outro lado a própria adaptabilidade das próprias marcas ao Instagram ainda ao dia de hoje é visível há uma incapacidade gigantesca de muitas marcas não conseguir parar para pensar não faz sentido nenhum estar aqui neste canal isto vale-me zero eu estar ou não estar vale completamente zero e o inverso também com outras marcas há pouco falava da Mega Eats eu consigo-me expor por exemplo à Small a Small que foi entrou tardíssimo no Instagram e aqui não quero fugir à parte da inteligência artificial mas a capacidade mas a capacidade que as marcas têm ou não de entender se devem à manhã a última cena agora ok VR VR está em alta portanto nós temos que ter agora uma cena que a pessoa vai achar que está a beber uma alta de Small mas não está a beber isto é tanga isso não faz sentido e eu estava a dar o exemplo da Small no Instagram demorou imenso tempo a entrar não tinham sequer a visão de que aquilo fosse fizeram esse compasso de espera e quando perceberam que tinham que estar naquele canal fazem um trabalho pá surreal surreal é talvez as marcas e a portuguesa das marcas que melhor consegue se apresentar junto do seu segmento muito específico de uma forma tão inteligente e tão capacitada e portanto quando isto acontece faz-me dizer-me que ainda há critério na capacidade que temos de parar e entender se aquilo que está aqui à minha frente esta nova potencialidade que existe faz sentido ou não faz sentido devo lá ir ou não devo lá ir isto aqui vai ter um efeito nefasto junto do meu consumidor ou não vai ser melhor ou pior será que eu pôr um chatbot no meu serviço ao cliente é suficientemente bom para o valor que eu crio na relação que eu tenho com ele e poupa aqui uns trocos ou ele vai valorizar o facto de ter uma pessoa a falar com ele real e nós conseguimos medir o que ele valoriza o facto de ter a consciência o telefone há de haver telefone ou não há de haver telefone não é? ah não porque eu consegui um ganho da preço naquele bilhete de avião transgénico ou uma cena assim de género e depois queres uma fatura e tens que ir à Conchichina para conseguir arranjar uma fatura e não tens a quem falar não tens a quem falar estas dores no final do dia são valiosas ou não as marcas gigantescas que enquanto tiveram dinheiro ao nível do investimento para continuarem a encontrar clientes novos consecutivamente investe, 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 investe e há cliente novo cliente novo e depois chega a um ponto nós já temos os clientes todos mas eu continuo a cair esqueceram-se que podiam ser marcas esqueceram-se de se capitalizar e isto acontece nas potencialidades da manhã ou seja falando profissionalmente acho que é fundamental que nós tenhamos a capacidade e a consciência de isto faz sentido ou não faz sentido é a última tecnologia e portanto eu vejo também ao nível da transformação digital quando há transformação digital qual é que é a última cena é a primeira coisa que se põe em cima da mesa transformação digital é profundamente cultural eu tirei a transformação digital foi algo que achei que era importante para mim há 5 anos atrás no primeiro curso que a Nova pôs em cima da mesa e eu pensava aqui ao vir as últimas cenas de não sei o que e quando o Nadia Ibab aparece à minha frente e diz pronto portanto vamos aqui pensar nisto e vamos expor-nos culturalmente ao que é isto digital e eu tipo really e foi altamente teórico foi altamente numa ótica de vamos lá perceber as organizações e porque é que elas estão atrasadas digitalmente e elas não estão atrasadas digitalmente porque não têm a última caixa de e-mail elas estão atrasadas digitalmente porque não entendem sequer o que é que é digital e portanto se não entender o que é que é digital quanto mais entenderem amanhã aí ou entenderem pá tu dizer olha sabes uma cena nós agora vamos fazer tudo o que os guiões todos vão estar feitos numa máquina que vai entretanto só pôr-se lá um conjunto de palavras e ela vai ser capaz de conseguir dizer as coisas como o GPS às vezes o GPS do carro é igual mas com o que tu quiseres e tu pensas tipo what ou os livros agora vão ser escritos com uma máquina tipo a gente vai só dar um bocinho matemático e eles escrevem um livro e isto aqui vai ser de forma industrial não sei eu prefiro fugir entretanto entretanto fugir deixei de coisa pés na terra e no que acontece na terra hoje em dia acho que ainda estamos um bocadinho um bocadinho às apalpadelas a esse nível tchau 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 tchau